A maioria das empresas do agronegócio utilizam o NIR hoje como uma ferramenta de análise bromatológica, ou seja, você pode hoje fazer praticamente tudo com o NIR. E agora, com esse novo projeto, com esse novo trabalho que a gente fez, que é a análise de micotoxinas por NIR. O NIR, na verdade, é um espectrofotômetro, ele trabalha na região do infravermelho, cujos comprimentos de onda são em torno de 750 a 2.500 nanômetros. É um tipo de onda eletromagnética que não causa nenhum dano à amostra, certo? Não é uma onda invasiva, que a gente chama. E o equipamento tem uma lâmpada, então, interna, que ela emite uma luz. Essa luz faz com que, essa luz, ela gera calor e a amostra, ela sofre uma absorção molecular. Através dessa absorção, algumas moléculas vão ser absorvidas, né? A essa absorção, a gente dá o nome de espectro, certo? Então, a partir do espectro, na verdade, não só observando o espectro, você não consegue determinar nada a respeito da amostra, né? Por isso que, quando a gente trabalha com o NIR, a gente sempre trabalha com tratamentos matemáticos, né? Então, é estatística aliada à quimiometria, certo? O NIR, ele precisa de uma, sempre uma técnica de referência, né? Uma técnica confiável. Você precisa ter um grande banco de dados, com um range de concentrações que permitam desde níveis mais baixos, dependendo da substância que você quer, até níveis mais altos, né? A partir de um grande banco de dados, de um grande número de amostras, você consegue fazer uma predição do resultado. Nosso banco de dados, ele é baseado num banco de dados mundial, de mais de um milhão de análises, né? Então, nós viemos selecionando, ao longo dos últimos anos, milhares de amostras, né? E selecionamos criteriosamente aquelas que nos interessavam para montar esse banco de dados. E com isso, aliado também a laboratórios de referência, que são laboratórios acreditados pelo Inmetro, né? Hoje em dia, para um laboratório, para você ter realmente uma confiança no resultado, é muito importante que o laboratório tenha a ISO 17025, né? Que te dá todo um aparato, uma garantia de controle de qualidade do resultado. Então, foram ferramentas que contribuíram para que a gente conseguisse ter esses resultados de micotoxinas. Em relação a essa plataforma, como nós estamos propondo, sim. Mas existem vários trabalhos de utilização de NIR para micotoxinas, né? Se a gente fizer uma busca na literatura, a gente sabe também de algumas empresas que já fizeram. Agora, a grande inovação da Pegasus, além da análise por NIR, é fazer toda a parte de interpretação do resultado, né? Que é interpretar aquele numerozinho, certo? Apresentar o risco micotoxinas, enfim. Então, nós temos três pacotes, três planos de serviços e que com isso a gente acredita que vai, que as empresas vão conseguir ter mais segurança e principalmente agilidade no processo, né? Porque hoje a gente percebe que as empresas querem uma decisão, uma tomada de decisão rápida, né? Então, o NIR tem essa grande vantagem, né? Porque entre você preparar a amostra, você colocar ela no equipamento, fazer a leitura e obter o resultado, dez minutos, talvez, nem isso, né? Então, é uma tomada de decisão rápida. Essa que é a grande inovação.